Muito bem, a reportagem do blog de acirramalho da web Rádio Petrolândia está aqui ao lado da doutora Rayana Barbosa, advogada. Estamos aqui no Catamarã. Esse Catamarã vai sair agora com destino à Ilha de Rá-Rá e faz parte aí dos festejos do segundo arraia da OAP aqui de Petrolândia. Agora há pouco eu entrevistei o Luiz Antônio, o doutor Luiz Antônio, que falou aí, ele é advogado e claro, também o presidente da OAP aqui representando Petrolândia e o Sertão de Itaparica. E ele falou sobre esse evento, o arraia de descontração, onde reúne os advogados, colegas de trabalho para se divertir. E a Rayana Barbosa está aqui, é mais um advogado que vai participar desse evento, saindo agora com destino à Ilha de Rá-Rá, passando pela igreja submersa, o coração sagrado de Jesus. Rayana, doutora Rayana, Rayana, blog da C. Ramalho, web da Petrolândia, fala um pouquinho desse. Eu acho que é uma emoção, né, participar de um evento tão gostoso como esse. É bom demais, assim, é muito bom. É sempre bom estar aqui. A gente reunida, assim, com os advogados é melhor ainda. Porque a ordem é isso, né, a gente se reunir, tanto nos momentos de trabalho, quanto nos momentos de diversão também. A ordem tem que se integrar, as pessoas têm que se reunir, porque a gente está aqui para fiscalizar, mas também está aqui para dar apoio aos advogados. Então, quanto mais perto a gente estiver, melhor vai ser esse network entre todos que atuam aqui na região e a gente pode ajudar um ao outro. Porque a gente sabe que a vida de advogado não é fácil. É muito difícil, tem muitas peculiaridades e a gente encontra muita dificuldade pelo caminho. Então, nada melhor do que a gente aproveitar esse momento, não só de diversão, mas também para rever os amigos, para encontrar, para bater um papo, para conversar sobre o dia a dia, o que é que está acontecendo, e a gente poder se ajudar. Mais uma vez, o nosso presidente, o Dr. Luiz Antônio, está fazendo um brilhante papel aí de integrar todos os advogados. E a OAB Pernambuco é isso, né, instituindo isso. Muito mais interiorana do que sempre. É a primeira vez que a gente vê uma atuação tão interiorana como a gente está vendo agora. Então, está tudo excelente, vamos nos divertir hoje com a gente. Não, só mais uma pergunta. Doutora Rayana Barbosa, que vai sair. Esposa do ex-prefeito de Jatobá, meu amigo Robson Leandro. Doutora, no caso, está atuando aonde aqui no setor de Itaparica? Eu sou advogada aqui em Pernambuco, mas sou advogada também, ela tem todo o trabalho, mas ela é boa, e estou aqui. Eu sou advogada trabalhista, então eu acabo me prestando consultoria na região para as empresas. Valeu, doutora Rayana. Um abraço. Bloco de Acerramagem, Web, Rádio Pernambuco.